Música Mais uma vez estamos realizando o nosso jantar só para mulheres Um evento que quem está realizando é o Conselho da Mulher Empresária Esse conselho é um grupo ligado à Associação Comercial de Una da Vitória Que tem a finalidade de fortalecer o associativismo feminino Em prol do desenvolvimento, do crescimento da mulher empresária Então hoje a gente está realizando já a nossa quinta edição E a gente fica muito feliz por estar sempre com pessoas novas Um número maior de participantes Música É muito importante a participação da mulher empresária No movimento do associativismo E o Conselho da Mulher, que hoje é um evento do Conselho da Mulher Ele é a porta de entrada para a mulher participar das associações comerciais Do associativismo Hoje, aqui, esse evento demonstra a força da mulher empresária E é muito importante essa união de vários setores Então se veja, a associação comercial é um caminho Para que nós congregamos todos os setores Sempre visando o desenvolvimento do território Cada uma aqui busca aperfeiçoar a sua atividade Dentro da sua empresa Qualificar os seus funcionários E com isso, devolver toda uma região Música Música Que se dispuseram a estar aqui presentes nesta noite Para brilhantar, para desfilar Para mostrar um pouquinho do que a Fatale tem Do que a Fatale proporciona para as mulheres da nossa cidade e região É um prazer estarmos aqui prestigiando, como todos os anos E é um prazer também apresentar os nossos produtos A todas as mulheres lindas e maravilhosas desta noite Música Música